Forno na temperatura correta. Você só vai conseguir atingir esse terceiro ponto se o segundo ponto estiver em dia. Então se você tiver com o teu forno regulado, vai ser muito mais fácil você conseguir ter a temperatura ideal pro teu forno. A temperatura ideal pra assar massa de caseirinho é de 170 a 180 graus. Por que que eu tô falando de 170? 170. Dependendo de cada forno, o seu forno pode ser mais potente ou um pouco mais calminho. O meu forno, por exemplo, eu tava até contando que o meu forno era regulado pra gás encanado. E exatamente por isso meu forno e meu fogão são muito potentes. Então eu asso os meus caseirinhos lá no meu termostato do fogão em geral, ele tá marcando 160. Porém, eu tenho certeza que dentro do meu forno ele tá a mais do que isso. No mínimo com 175 graus. O que me permite assar as minhas massas de caseirinho e elas saírem perfeitas do meu forno. Certo? Então pra que esse ponto esteja correto, você precisa saber se o seu forno tá regulado ou não. Li, e se eu fizer esse teste do termômetro e o meu forno for mesmo um ladrão? Se o seu forno estiver desreguindo totalmente, você vai precisar chamar um técnico pra que ele arrume a regulagem do seu forno.